Oi gente, sejam muito bem-vindos ao novo Intensa. Agora o programa é diferente sim, toda semana teremos novos convidados para você, especialmente para você, Intensa, que me acompanha. Eu primeiramente vou agradecer aos parceiros que fazem esse programa se tornar possível. Falo de Poliartes, de Anas Coifer, RW Digital, B&M Turismo. Você, empreendedor, pode também entrar em contato e ser um dos parceiros aqui, divulgar sua marca no nosso programa. O Intensa começa muito bem, eu estou muito bem acompanhada. Desseador que dispensa apresentações, mas mesmo assim eu avarei. Eu vou falar um pouquinho só do trabalho dele. Ele fez, gente, o Lucão Paulo, em Chica da Silva. O Ezequiel dos Anjos, em O Cravo e a Rosa. O André, de Escravo e Zauro. O Dr. Alexandre, de Prova de Amor. O Morales, do Carrossel, que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. São tantos, não só, né? A gente está falando de Delgar 6, esse cara completo que eu tenho a honra de chamar de amigo. E de estrear o Intensa. Muito obrigada. Muito obrigada a você, minha amiga Cátia, pelo convite de estar aqui no seu programa. Eu fico muito feliz, muito honrada. Obrigado mesmo aí pela consideração, pelo carinho, pelos elogios. São mais de 20 anos de carreira, gente. A gente não está falando, né, de 20 meses, de 20 dias. Então, assim, qual o personagem que você tem muita vontade de fazer, que você ainda não vivenciou, ainda não deu vida? Olha, na televisão, eu gostaria de fazer um vilão. Um vilão, do Teatro dos Afins. Não importa que vilão, mas que fosse um vilão, assim, interessante. Só. Não sei de qual autor, se do Balci, se do Gilberto, mas de qualquer um do TV, mas na televisão, um grande vilão. Mas, no Teatro dos Afins, alguns. Mas na televisão, gostaria de fazer um vilão. Interessante. Eu assisti, há bem pouco tempo, um filme, um longa que Del fez, Sobrevivente Urbano, do José Claudio Silva. Que eu sei que está sendo muito sucesso lá fora, o cinema está aí desbravando, né, as oligas, chegando internacionalmente, está fazendo sucesso. E eu, já te falei pra dizer, eu tive lá no lançamento, a gente deu entrevista também na época. E é um filme que fala muito de uma coisa muito atual, que é do mau uso dos celulares. Porque, num determinado momento, o cara no filme filma uma cena que não era pra ele nem estar vendo, e ele registra e daquilo vira todo um problema na vida dele. Como é que, são duas perguntas em uma. Como você recebeu esse convite pra fazer esse personagem e como é que você vê essa temática do filme? Então, o convite eu recebi, assim, o Cláudio, ele me apresentou um curta, né, que foi exatamente o longa, partiu através do curta que ele havia feito nos Estados Unidos. E aí, eu achei muito interessante a história, ele falou que é transformado o roteiro de longa, e eu fiquei muito fascinado, acho muito interessante abordar esse tema, exatamente como você falou, o mau uso dessas mídias sociais, o mau uso da internet, e que acabou desvendando, e por outro lado, a importância dele, dessas mídias, porque a partir de um fato que acontece, há um desvendamento, e a partir dessa mídia, a violência é desvendada, a violência é o conflito do filme. Não, eu não bebo, porque eu tô a serviço. Bom, cara, você vem trabalhando em tiro no meu salto da Júlia. Eu tô preocupado, Marcos. Socorro! Inclusive, cara, eu tenho o filme que eu fiz recentemente, recentemente, em dois anos que ele foi feito, O Lucro Acima da Vida, que é um longa-metragem de roteiro e direção do Nicky Wilson, nós fizemos em Campinas e Paulínia, e esse filme chama O Lucro Acima da Vida, como eu falei, e ele trata daquele problema, daquela tragédia humana e ambiental que aconteceu em Paulínia, ao longo de 1977 até 2000, por aí, através da Shell Basque, onde, através de derramamento de produtos químicos, o solo foi contaminado, não sei quantos milhares de hectares de terras foram contaminadas, essas terras, e hoje são inabitadas, cerca de 70 pessoas, ex-funcionários da Shell, vieram a falecer por conta dessa contaminação, de câncer e filhos que nasceram também com problema de saúde, e ao longo dessa história, os trabalhadores, isso é história real, né, eles lutaram na justiça pela indenização, e esse filme conta essa trajetória dos trabalhadores. Então, estamos, está o Zezé Mota, eu, o João Víti, o Denis Derkian, o Ayrton Graça, o Pedro Paulín, então, uma pessoa muito interessante fazendo esse filme, direção do Nick, que está aí, que aborda um problema real, o El, é um grito de alerta para que esse problema, em tempo algum, jamais volte a acontecer, e aconteceu aqui no Brasil. A gente tem imagem, vamos conferir um trechinho? Vamos! Essa fumaça que sai da queima dos resíduos dos tambores, é um veneno e tanto para a saúde. Verdade? E quem quer saber da verdade, Miquel? E pensando bem, eu acho que o momento certo é agora. Minha mente vai mandar a mulher dele me oferecer dinheiro, porque eu desisti de tudo. Ele não é homem, não, Miriam? Belgar Cês O lucro acima da vida Direção, Nick Nilsson E uma coisa tão interessante é que Del lecionou por mais de 10 anos, a gente vai conferir isso agora, porque como é essa troca de você ensinar uma coisa que você aprende diariamente, porque o ator está sempre em constante aprendizado, né? E você, eu acho que é troca, não, né? Que a gente diz quando você ensina, para alguém que está aprendendo também. Como é que foi esse processo na vida? Exatamente, eu sou professor de artes cênicas, e aqui no Rio eu sou. Fiz a licenciatura em artes cênicas, né? Fiz a faculdade de guastarelado e interpretação teatral, e a licenciatura em artes cênicas. E quando eu cheguei no Rio, eu prestei concurso para a Prefeitura do Rio, obtive duas matrículas desses concursos, e dei aula durante, na verdade, 11 anos, para alunos de primeiro e segundo grau, aula de teatro, e é um barato. É um amigo meu que diz, Dél, depois que você começou a dar aula, você melhorou como ator. Eu acho isso ótimo, porque, na verdade, o professor não deixa de ser um artista, um ator, a cada turma, ele tem que encarnar ali um personagem, estimular, botar a dinâmica, a turma, e conforme a música, e conforme a turma. E eu acho que, realmente, eu enriqueci muito, eu ensinei muito, e aprendi bastante com meus alunos. Então, procede, que essa troca é benéfica para ambos os lados. Exatamente, é mútua, não tem que se continuar fora com a Ana Lina, ensinar é aprender, que é pura verdade. Eu também vejo assim, e eu vejo você assim, muito na troca, você não se coloca em uma função de inatingível, você está sempre ali, vivenciando junto, convivendo com os alunos, aprendendo junto. Exato, eu acho que o ser humano tem que precisa, não necessita ser assim, a gente sempre precisa do outro, ninguém vive sozinho, ninguém vive em sociedade, jamais pode se individualizar, só pensar em si próprio, a gente depende do outro, e nós artistas, você sabe disso, você também é uma atriz tão boa quanto você, você sabe disso, a gente é bom, porque a gente também dá, e ao dar o seu trabalho, a sua generosidade, o seu sentimento, o seu trabalho, a sua criação através dos personagens, você acaba recebendo também. Eu sou suspeita para falar, vai parecer que eu estou puxando o saco dele aqui, e pode ser isso, eu acho que a gente pode, a gente tem tantos anos de amizade, e eu gosto demais dele, como ator, como pessoa, principalmente, o ator tem que ser uma pessoa legal, para a gente querer trabalhar junto, e eu quero saber qual é o teu próximo projeto, algum trabalho que você fale assim, aquele ali foi muito bacana, que você queira falar, para a gente ter as imagens. Eu estou com um projeto de teatro, mas que eu não posso desvendar nesse momento agora, nesse momento, mas vai falar sobre resgate de personalidades brasileiras, que ao longo da nossa história, muitas vezes não foram citadas, omitidas, entendeu? No caso, por exemplo, eu me refiro à história do negro, a importância e a contribuição da África na formação, na cultura brasileira. É um trabalho assim, mas no momento eu estou fazendo o Mercador de Veneza, do Shakespeare, que é um projeto que eu já faço há três anos, participo através do Conselho Regional de Administração, e do Instituto Chiquinha Gonzaga, onde a gente apresenta peças que tenham o tema poder e administração. A primeira foi a reunião do Shakespeare, em clássicos, e a segunda é o Mercador de Veneza, que a gente já está apresentando há dois anos. E a gente continua ao longo desse ano, a gente viaja para perto, uma peça, pela cidade do Rio. Ao final do espetáculo, acontece um debate, coordenado, dirigido pelo presidente do Conselho Regional de Administração, o professor Wagner Siqueira, para os alunos em curso de administração em universidades. É muito interessante, aborda exatamente o tema, é poder e a administração. Agora chegou um momento, que é a pergunta intensa. Será? Tá? É a pergunta, assim, que fecha o programa, porque... Vocês acham que você pensa? Eu acho. É? Aparentemente não, mas, assim, aqui dentro tem uma intensidade muito grande, um furacão. Eu acho que se eu não fosse intenso, de alguma forma... Nem aceitaria o convite, tá? Não, eu não seria um técnico, eu não seria ator. O ator precisa de uma intensidade. E aprender a donar exatamente essa intensidade de emoção, de sentimento. Eu sou intenso também. Então, vamos a ela? Vamos a pergunta intensa. O que que você jamais faria pela tua carreira? O que eu jamais faria? Qualquer ato de violência cuja violência chegue a ponto de matar alguém? A gente abre o intenso assim. Eu sou ando feliz, emocionada de ter ele aqui comigo, porque amo essa pessoa. Muito obrigado. Também te amo. Muito obrigada. Sucesso no seu programa. Fiquei muito feliz pelo convite. Parabéns aí por essa intensidade. Sua intensa. É isso mesmo. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer aos parceiros, tá gente? Olhiarte, Gianas Coefé, LW Digital e BM Turismo. Acrescente também a sua marca ao nosso programa. Tá bom? Eu conto com vocês sempre. Toda quinta, a gente se vê. Até o próximo Intensa. Mua!